E aí pessoas, meu nome é Flávio Machado e vamos fazer mais um gameplay de Grounded No episódio de hoje pessoal, Flávio Grills e Arthur vão explorar a parte da floresta de gás Bem sinistra, eles vão precisar de um item especial que é uma máscara de gás feita com a cabeça de um inseto Bem maluco, tá? E depois nós vamos explorar um formigueiro, só que não é exatamente um formigueiro muito grande Mas para poder fazer melhores armas Pessoal, estamos cada vez mais enfrentando as criaturas com mais lucro Vamos embora pro gameplay Pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Grounded Antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem Beleza pessoal, assista este gameplay até o fim Porque fazendo isso você ajuda bastante o canal E claro, se você gostar do vídeo, deixa o seu like se você não estiver inscrito E inscreva-se porque a gente tem que crescer dessa maravilhosa comunidade Beleza pessoal? Vamos lá, sem mais demoras Cadê Flávio Grills? E aí meus queridos sobreviventes, estamos de volta Para mais um episódio de como sobreviver se você for encolhido Tá pessoal? Então, no episódio de hoje A gente já vai começar fazendo uma coisa legal Para a gente poder explorar uma nova área que a gente não explorou no episódio passado A gente precisa matar mais formigas ainda Então se der tempo nós vamos até o formigueiro Se der tempo, tá? Mas nós temos que fazer isso aqui Máscara de gás Nós temos os materiais que a gente precisa Então eu preciso pegar dois narizes do Weevil Quatro Gnath Fur É ok, nós temos essas peças todas Então vamos lá Dois Stink Bugs O nariz do Weevil Ok, temos uma joaninha ali Vamos pegar ela Vou colocar a máscara aqui No baú das pedras, tá? A sua máscara O que é que eu já atraí a joaninha para cá? Primeiro eu pego a sua máscara Depois vamos trocar a porrada com ela Eu vou atraí ela na porrada, tá? Gastar a flecha perto da base só Porque senão tem flecha espalada no cenário todo Tome na bunda Bora, a bicha tá vindo A bicha tá vindo Vem 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 Tacando pedra É Preciso trocar minha flecha Ah, troquei Joguei meu arco fora Peraí Ela tá quebrando nossas coisas É o quê? Ela tá quebrando as nossas coisas Vamos afastar ela para o outro canto Peraí Vai, atrai ela para o outro canto Vem pra cá Caramba, ela quebrou já, véi Fila da mãe, véi Tome espadada Tome espadada Bora, bate nela Ah Olha a carreira, olha a carreira Acabou a estamina Calma, calma, calma Calma E ataque Defende aí Tome na cara Flecha tá atento, véi Já já a Joaninha some no meio das flechas Vai atacar Tome Tome Já era Pegou alguma cabeça de Joaninha? Não, não Só três partes Vamos explorar, pessoal A região do gás agora Quando chegar lá A gente bota a máscara No momento vamos ficar com a máscara de proteção mesmo Pelo menos aqui em cima tá seguro Pronto, é aquela área ali que a gente vai Tem uma bolinha aqui Ok, eu não pensei que a descida aqui fosse tão alta não Só fazer assim Volta, abordar Tem um besouro ali embaixo É, eu não tenho um desse não Vou Descer por aqui É, tem um besouro, bombardei ali mesmo Mas consegue evitar ele Uh Tem um bombardeio aqui E um E um E um Peidão ali na frente Vamos lá Acabei a treina do bombardeio Ih, tem que usar a máscara de gás já Equipei Bora Estamos no gás Tem alguma coisa vindo atacar a gente Eu não sei o que é Oh São esses bichos infectados Eles são mais fortes Caramba, eles são muito mais fortes Alguma coisa tá me batendo Caramba, é muito velho Eu acho que aqui não vai ter aranha não Mas tudo bem Ou pode ter uma aranha extremamente forte Igual esses bichos Pera essa boca pra lá Pera essa boca pra lá Já não baixa as aranjas sendo fortes Naturalmente Ah, tem argila aqui Tá, tem mais bichinho vindo Tô Pegando aqui Que bicho bizarro é esse? Cadê? Ali Uh 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 É um Evil infectado por Fungo Vai explodir Caramba Eita Minha vida foi pro lixo, véi Cuidado que isso pode ser assa É, mas não era não Tá, deixa eu Você tá com a vida baixa? Não, tô com a vida boa ainda Consumir aqui Tá, então nota mental O evil infectado pelo fungo explode Ok Tem outro ali Ah não, aquele ali tá safe É, esse aqui tá vindo Normal Nossa, ele morreu Explodiu sozinho na minha frente Tá bom Ok Tem um sinal que isso aqui é tóxico, né? Alguma coisa tá atacando Acho que a máscara de gás já é um sinal pra isso Alguma coisa tá atacando a gente Oh Aqui Ai Corre, 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 corre Acho que a gente tá embaixo da casa É, é uma espécie de... Sei lá, véi Eu achei que isso aqui era gás Mas não, são esporos de fungos Tem vários esporos aqui, ó De fungos, tá indo aí? Eu acho que aquilo é mateia de aranha Onde? Tem alguma coisa... Ah Tem alguma coisa aqui, ó Mas acho que ela vai morrer Ela tá morrendo Acho que estão morrendo aí Oxi Acho que isso é bom pra gente É, melhor do que encomenda Só esperar morrer O fungo atacando ela assim Tá, mas aquilo ali é uma teia de aranha É, a gente vai lá Você quer mesmo ir lá? Nós vamos lá Só esperar elas morrirem Vamos adiantar o serviço Dedo de aranha aqui Spider web Não consigo quebrar ela? Acho que sim Ó, tô batendo com o melhor machado Você tem certeza que não vai ter uma aranha Dada de baixo pra matar a gente? Espero que não Tenta pegar essa seda de aranha no chão Que o meu inventário tá todo cheio Oh, tem como subir aqui Ok, fiquei preso na teia de aranha Legal Tem que subir? Oxe, vamos lá Caramba, véi É um Já a gente chega na casa Só mais um degrau Porque esse degrau pra gente É um prédio de dois andares Mais ou menos isso Caramba, isso aqui é um atalho gigante Pra escapar dos perigos Que massa Se bem que ele não tá explorando Ah, é gás mesmo, Arthur Tá vendo ali aquele tanque ali na frente Amarelo Deve Devem tá tipo defumando aquela aranha Ele vai matar esse fungo Ah, tá Vamos descer e seguir em frente Ué, assim que sabe Que horas são? É Vai com paraquedas? Não Mas vamos A casa da casa da gente tá tão longe daqui Vamos, cadê? Vamos seguir aqui em frente Vamos descer aqui nessa grama Tentar pelo menos Quase que eu consegui Ok Vamos nessa direção aqui Em frente Depois a gente vai pra casa Porque já já vai começar a escurecer E a noite aqui Não vai dar certo Uai Vem aqui Ok Acho que chegamos em uma área Né Deste mundo Que não querem que a gente acesse Ah, mas dá pra acessar Não, Arthur Acho que O certo é Atrás disso Mas pra lá Não tem nada Ok Tá bom Vem aqui Pronto Ok Só temos que fazer isso Mais um monte de vez Vamos lá Com o que a gente tem Vai dar pra fazer mais São quatro Mais quatro fundações Ou seja Não vai dar pra completar a casa toda Mas a gente pode Completar As áreas que as larvas atacam Que é essa daqui Que eu não tô enxergando nada Para de engraçado Quando você tira Tem alguma coisa assim Eita Tem um baú Sério Ah Não Ok Já ia xingar o jogo Já A gente pode fazer o seguinte Então A gente pode fazer algumas armaduras De formiga Lá no formigueiro Tá Vejamos Roupa de formiga Ok Temos todos os materiais Que a gente precisa pra fazer Roupa de formiga Pronto Guarda eles Vou deixar a armadura E vou pegar a de formiga Agora Vamos lá Vamos vestir ela Nossa A sua Tá bem mais detonada Que a minha Tá Maravilha Então Armadurazinho Aqui De formiga Estamos devidamente Disfarçados De formiga Agora Vou deixar a máscara De gás Também Para economizar espaço Vamos lá então Olha um bichinho aqui Que você queria matar Já era Testar essa armadura Porque a armadura de formiga A capacidade dela É justamente Transportar mais coisas Disso aqui de construir Deixa eu Ah Dá pra pegar oito itens agora Caramba Vé Boa demais E um Trator de transporte Ou seja Quando vocês estiverem construindo A A A base de vocês Pessoal É Faz um Faz um Uma roupa de formiga Que vocês vão conseguir Transportar muito mais folhas Para poder É Construir Vamos lá Bom Com essa armadura Tudo indica Que nós estamos Em grande amizade Com as formigas E a formiga Soldado Não vai nos atacar Então Cadê minha tocha Tá Então vai na frente Vamos lá Estamos entrando Pessoal agora No formigueiro Perceba aqui o caminho Completamente ajustado Para as formigas Não quer Tenho certeza Que não quer Uma tocha Não Não Ué Acho que ele Tá abandonado Não Não é possível Opa Tem formiga Aqui sim Oi Então me dê Ah soldado Não tá atacando A gente não Olá tudo bem Sim Cadê a tocha Ah Dropei Onde Ah Não sei Só cliquei em dropar Ah Temos testemunha Não Ah Acho que não Deixa eu pegar a marreta Vamos lá Vai Dois Três E Carrego Ataque Uma porrada Se ela virar pra você Defenda Ame Ai Ela conseguiu acertar Um Consegui pegar uma mandíbula Acho que vai ser suficiente Deixa eu ver aqui Massa Você vai ter uma arma nova Arthur O Takapi De formiga Que tem a capacidade de Estunar Gigantesca De Atordoar No caso Melhor que a marreta Pois é Arthur Atordoar E eu quero de porrada Junto Vamos lá Mais um soldado Aqui Tem duas No caso Mas De boa E aí Beleza De boa Vamos lá Onde é que a gente tem aqui A gente deveria ter Subido isso Tem que subir Aqui Como é que a gente sobe Ok Acho que nós Entramos Pela saída Do formigueiro Talvez É porque Para as formigas Não liga muito Andar pela parede Vamos fazer o seguinte Vamos Vamos No No bunker O bunker tem uma entrada ali Tem uma caverna ali dentro Se eu não me engano Sim Vamos explorar aquela caverna Então Espero que não seja um Ninguém aranha Mas tudo bem Porque agora A gente está fantasiado Tiffo de formiga Não quer dizer que nós Temos amigos das aranhas Esses orbes de experiência Eles Eles Abrem novamente Vou comprar esse Upgrade Para Tosha Aqui Ok Apareceu para você Sim Tosha plus É a mesma coisa Só que Deve ser mais forte Agora Tá Bom Eu não sei Para onde estamos Indo Tá Nem sei se Podemos voltar Vamos tentar Chega aí Rapaz Esse buraco é fundo É Vamos seguir por aqui Primeiro Aqui em frente Tem experiência Ali embaixo Inclusive tem um aqui Para comprovar Aqui é o lugar Que a gente estava Exatamente Então viemos pelo caminho certo Maravilha Vamos lá Será que a gente vai encontrar a rainha? Isso é água Ué Ok O bunker está em cima Da gente Eu estou achando Que esse É um Eu estou achando Que esse é um Formigueiro menorzinho Minha tocha Já já acaba É Não temos muito O que fazer aqui não Vamos procurar Um formigueiro maior Tá Vamos fazer o seguinte Então Vamos destruir Aquelas Aquelas Formigas Que estão aqui Você tem luz ainda? Fechada? Ok Então eu não posso te ajudar Vamos Vamos sair Para a gente fazer Mais tocha Aí a gente E volta Ok Porque se a gente conseguir Pegar mais duas Caramba Vai estar anoitecendo Já Ok Vamos Vamos sair 17 anos É Vamos para cá É Porque se a gente conseguir Pegar mais duas Mandíbulas De aranha De formiga Formiga De formiga A gente consegue Fazer dois takaps Então vai ser nós dois Deixando os bichos atordoados Vamos ver se aqui fora A gente consegue construir Duas câmaras Que a gente pode acampar Por aqui mesmo Pronto Abemos luz Botar isso aqui Para cozinhar Pronto Maravilha Então a gente só precisa Fazer agora As melhores tochas Se nós temos acesso A melhores tochas Né Nós precisamos de fibra Tá Catar aquelas fibrazinhas No chão agora São quantas? Duas fibras Precisa de seis Daqueles fragmentos Chega aí Chega aí no formigueiro Dessa vez nós vamos enfrentar dois Tá Vamos usar arco e flecha Não me dá pra usar Você usa o arco então Beleza Eu vou tentar Me defender e combater Contra elas O melhor que eu puder Não atira flecha em mim Obrigado Tá Então deve ter algum outro lugar Com formigueiro Para a gente poder explorar Tá Mas por enquanto Vamos focar em fazer A arma melhor Um, dois, três e Boa 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 Ai Caramba Bate muito forte Flecha não faz nem cócegas nela Então vem pra porrada Se bem que já estou quase matando Já Esse machado dois É muito bom Boa Vamos lá Boa Peguei duas mandíbulas Caramba Você pegou duas Eu peguei duas Então temos muito mais mandíbulas Do que a gente precisava Agora Vamos embora pra base Tem alguma aranha aqui perto? Tem A direita ali tem uma Que barulho é esse? Joaninha aqui em cima da gente Ah Ok A senhorenha está onde? A direita Mas ela é da amarela? Depois daquele tronco Amarela O cara pegou trauma Da aranha lobo Com certeza É o bicho mais perigoso Que tem nem aqui Ali Estou vendo a grama balançando Onde? Ah Nossa senhora Balançando é elogio Uh Está aqui Me viu Me viu Me viu E me achou Um cara de formiga gostosa Uh Estou usando a árvore A árvore a meu favor Talvez eu acho que estou Homem Bora Bora Arthur Não fuja não Vem cá Não fuja não Vem cá Boa Vem 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 Bora Deixa comigo Deixa comigo Vem Vem Me ataque Tome Bora Flávio Grills Droga Errou Errou Venha Estunada Tome Tome Flávio Grills Mais uma Toma Minha amiga Enfrentando A aranha Na porrada No braço Meu irmão Você consegue Pegar as coisas dela É Acho que a gente pode Fazer o arco nível 2 Arthur A gente faz o arco nível 2 Para você E você fica com corpo a corpo É Mas a gente vai ter material Para fazer dois corpo a corpo Então acho que dá Para cada um ter um Entendeu É isso mesmo Vamos voltar para casa Vamos lá Pronto Perfeito Vamos lá O que é que nós precisamos Para poder fazer O takap Da formiga Veja se a gente tem Duas mandíbulas de aranha Duas spider fang Ok Ah Spider fang É exatamente duas Maravilha Traga para cá então Duas spider fang Duas teias E duas E dois pedaços de aranha E pode craftar seu arco Agora eu preciso de fibra Para fazer o takap Precisando de Seis fibras Deixa eu pegar aqui Vou fazer aqui agora Estava faltando um pedaço de aranha Massa Então estou fazendo aqui agora Um takap Dois takaps Maravilha Meu irmão Ó Cadê Porretão Para dar a porrada Ó para aqui Toma Toma aqui o seu Agora é pesadão O ataque é Entendeu Ele gasta Uma energia miserável Já fez o arco Ó Arco de aranha Rapaz Estava por fora Tá Vamos procurar Uma vítima rápida aqui Vou carregar o ataque Tome Oi moça Defende Cuidado Tem que defender Tá Cuidado Tome Tome É cada porra Tome Tome Cada porrada Da gota Estudou Tome A cabeça Tome Fé da mãe Defendi Boa Tome Agora apanhei Foi Boa Maravilha Aí Caiu a cabeça dela Parte só Ah Droga Essa joaninha é difícil De cair cabeça As formigas não gostam Que você pegue disso Mas a gente está vestido De formiga Caramba Estou com 21 partes Já 23 24 partes Então Eu acho É Realmente Estou falando ligado Eu não acho Boa a gente enfrentar Elas agora Porque nós não estamos Com uma boa armadura Nós estamos vestidos De formigas Estamos Nós não estamos Com a melhor armadura De proteção Então Já era Estudou Estudou Já era Então pessoal Espero que vocês tenham Gostado Tá Fizemos muita coisa legal Neste episódio Valeu E até a próxima Tchau